Então estou aqui com o Lourenço Martoni, que vai falar para mim aqui o que ele achou do desfile da Vuitton. Então, Lourenço, o que você achou desse desfile? Acho que a opinião é unânime, é o show mais bonito e mais chique da temporada, não tem nem o que dizer. Então, mas você deve ter uma opinião mais pessoal, o que você pode falar, o que você... Você sabia que ia acontecer isso? Eu sabia que ia ser o maior show da Louis Vuitton. A gente sempre tem que guardar um pouquinho da surpresa, né? Foi maravilhoso, deu arrepio. É, e o que você mais gostou de Vuitton, se for um momento assim que você acha que foi o hábito? O último look, o casaco, eu achei maravilhoso. É, obrigado, Lourenço. Obrigado por você.